No silêncio esperar, fim de um tempo, lágrimas. Me levanto contra o vento, esperança encontrei, eu sei. Me amas e não temerei, quero ouvir Tua voz, quero ouvir Tua doce voz. Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir Tua voz, quero ouvir Tua doce voz. Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir Tua voz. De joelhos aqui estou, Pai preciso do Teu amor. Estou sem forças pra lutar, mas em Ti vou confiar. Eu sei, me amas e não temerei, quero ouvir Tua voz. Quero ouvir Tua doce voz, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir Tua voz. Tua doce voz, quero ouvir Tua doce voz. Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir Tua voz. Tua doce 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 voz.